Pagamento do Simples Nacional adiado, o que isso significa? Relaxa, vou explicar direitinho aqui pra você se vale ou não a pena, como você vai fazer, o que precisa fazer, vou deixar tudo bem detalhado aqui hoje, tá? Mas desde já, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, se inscreve aqui no nosso canal até pra você estar atualizado dessas informações sempre que elas saírem. Essa questão do Simples, por exemplo, foi uma decisão de ontem, a gente já tá colocando aqui pra você, tá? E claro, curte e qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário que eu mesmo vou te responder e te ajudar aí, beleza? Mas vamos lá pra questão do Simples. O Simples Nacional, da mesma forma que aconteceu em 2020, agora em 2021, o governo optou pra adiar algumas parcelas. O que significa isso? Significa que ele pegou os vencimentos, vencimento, importante, a data de vencimento, que é o que vai contar aqui. O que vence em abril, maio e junho, você vai poder pagar de julho a dezembro. Pra que isso? Pra que você não precise pagar agora nesse momento do pico da pandemia. Vale a pena? E aí eu quero chamar sua atenção aqui pra alguns pontos. Se você tem como pagar essas parcelas, e aí você vai analisar o seu financeiro, vai analisar o seu caixa aí, se você tem como pagar essas parcelas, o meu conselho é que você pague e não adie essas parcelas. Por quê? O fim do ano, elas vão chegar e vão ter que pagar. E aí lá em agosto, por exemplo, quando você for pagar a segunda parcela do que vence em abril, você vai ter que pagar essa parcela juntamente com o Simples de agosto. Então, isso vai se tornar uma dívida maior lá na frente. Obviamente, como é um adiamento do governo, não vai ter juros, você não vai estar pagando juros, mas você vai deixar de pagar agora pra pagar lá na frente. Então, avalia se você precisa disso. Se você precisa, ótimo, vai ser um fôlego aí, três meses sem pagar imposto, vai parcelar lá na frente. Se você não precisa, já paga agora, não deixa acumular, isso vai ajudar também o seu caixa, tá? Como é que vai funcionar esse Simples? O que vence em abril, ele vai ser pago em julho e agosto. Metade em julho e metade em agosto. O que vence em maio, vai ser pago em setembro e outubro. Metade em setembro e metade em outubro. E o que vence em junho, vai ser pago no novembro e dezembro. Metade novembro e metade dezembro. O governo já vai fazer isso de forma automática. Então, como é que funciona? O seu Simples, ele já vai chegar nesse formato. Se você quiser manter esse parcelamento, você simplesmente vai guardar aquela guia ali e deixar lá pra época. Seu contador vai mandar agora a gente, por exemplo. A gente vai te mandar pra você pagar em abril. Na data, conforme a gente manda o Simples aqui, até o dia 14 de abril, você vai receber que seria pra pagar no dia 20. Se você não quiser pagar nesse período aí, você guarda ele e paga lá em julho. Não tem problema nenhum. Mas assim, tá? Então é isso. Eu queria trazer esse alerta aqui de que é ótimo, é uma boa notícia. Mas avalie se você precisa mesmo ou se você não tá acumulando dívidas mais pra frente. Tá? Se tiver alguma dúvida, como faz, o que faz, onde paga, enfim. Comentário aqui que eu mesmo vou te responder. Beleza? Tamo junto. Um abraço.